Olá, como vai? Hoje o tema da nossa aula é figuras de linguagem. E dentre as figuras de linguagem, nós vamos falar sobre a personificação. A personificação é uma figura que atribui sentimentos e ações a seres inanimados ou irracionais. É a figura da ficção, dos mitos, das histórias maravilhosas, das narrativas infantis, das fábulas, por exemplo. Está certo? Bom, a personificação recebe alguns outros nomes. Ela pode ser chamada de prosopopeia. Prosopopeia significa fingir ser o que não se é, é uma palavra que vem do grego. Ela também pode ser chamada de animização, que é a forma de você dar voz, dar sentimentos aos animais. Da mesma maneira, ela pode ser chamada de antropomorfismo, que é dar forma humana a um ser inanimado. São vários nomes possíveis para essa figura de linguagem, que nós trataremos aqui como personificação. A personificação, o que é importante a gente entender, é que ela é muito utilizada tanto na linguagem do dia a dia quanto nos textos literários. E ela se vale da conotação, ou seja, ela cria mecanismos de forma que a gente construa, recria e altere o significado institucionalizado de uma palavra. É um recurso estilístico que torna o texto mais expressivo. Está certo? Vamos ver um exemplo aqui. Repara na canção tardia, que timidamente se eleva num arrulho de fonte fria. O orvalho treme sobre a treva, o sonho da noite procura, a voz que o vento abraça e leva. Repara na canção tardia, nem vamos nos estender muito mais, nesse poema de Cecília Meirelles. O importante é a gente começar a perceber. Você vê personificação nesses trechos? Olha, se a gente tiver só essas duas primeiras estrofes, a gente vai ver que a canção se eleva, que o orvalho treme, que a noite procura, que o vento abraça. São atitudes, são ações humanas que seres inanimados, como a canção O orvalho à noite ou o vento, fazem. Percebe? É muito interessante a gente entender isso e ver que isso está em todos os lugares, não só na literatura. Olha essa música do Lulu Santos. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas. O sol abraça o meu corpo, e o meu coração canta feliz. Cada um desses versos tem uma personificação. Muito interessante, não é? Bom, o que nós vimos hoje foi a personificação, uma figura de linguagem que é um recurso estilístico para dar maior expressividade ao texto. Ele se baseia na conotação, ou seja, numa alteração do significado institucionalizado da palavra, de forma a enriquecer a ideia, a transmitir uma ideia de uma forma nova, criativa, diferente, sensibilizando o ouvinte ou o leitor e tornando com isso o discurso mais rico. Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado disso, tenha aprendido o que é personificação. E a gente se encontra num próximo bate-papo. Até mais e tudo de bom! Tchau! Tchau!